E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Mudanças à vista e para pior a partir de quinta-feira. Muita chuva vem pela frente. Hoje ainda tempo de períodos de melhoria, sol e 24 graus de temperatura. Amanhã, mais de 30. Chuvas e trovoadas isoladas à tarde por todo o estado de São Paulo. É a instabilidade que prevalece neste começo de outubro por todo o território paulista. Um abraço a todos.